Vamos deixar o nosso cabelo agora bem vitaminado? Você sabia que existem alimentos que ajudam a fortalecer o cabelo, né? O Boletim Saúde preparou uma lista desses alimentos. Pega papel, caneta pra você anotar. Olha aí. O que você come influencia mais na aparência dos seus cabelos do que você imagina. Pra deixar seus fios ainda mais saudáveis, resistentes e brilhantes, veja os alimentos que não podem faltar no seu prato. Carnes. Todos os tipos de carnes são repletos de proteína, principal nutriente que compõe a fibra capilar. As oleaginosas, ricas em ômega 3, 6 e 9, as chamadas gorduras boas, agem no processo de queratinização do cabelo. Shiitake. Esse tipo de cogumelo possui grande quantidade de cobre, mineral que atua na formação do colágeno e da elastina. Agindo assim, fortalece e dá mais elasticidade aos fios. A cenoura contém beta-caroteno, que além de estimular o bronzeado, regula a produção sebácea, o que reduz a oleosidade no couro cabeludo e contribui para o brilho e a maciez dos fios. Já o feijão? Sim, o feijão é rico em ferro, elemento que, quando em falta no corpo, leva à queda de cabelo. Ovos têm uma boa concentração de biotina, substância que faz parte do grupo de vitaminas do complexo B e está associada ao crescimento do cabelo. Cuide da sua alimentação e, assim, dos seus cabelos. Viu, minha gente? Anotou? Depois você pega no site, revê essa matéria e tudo de novo para você anotar todos os alimentos que deixam o cabelo mais forte. Tá bom?